Eu vou jogar agora com um jogador que tá novo aí no Free Fire. O nome é Epifano Santos, por se quiser ir no YouTube pra saber o canal dele. Vou jogar agora com ele. Vai jogar com o quê? Eu vou botar uma roupa nele. Agora eu vou jogar. Vai, começa. Calma. Eita, calma. Eu vou botar daqui a hora. Pera. Eu gosto. Eu tenho que ir no chão chato. Pode ficar arranqueada? Não, não. Música clássica tá arranhando a música clássica. Deixa o meu like aí. Se inscreve no canal, ativa o meu like. Se inscreve. Eu pedi que é muito lindo. Vira, 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 vira e cabra. Vira, vira, vira e cabra. Uh! Galera, vocês sabem que eu sou foda. Vou ajeitar meus botões. Vou botar bem aqui. O meu não entrou ainda. Tô galã. Pega, pega. Pega, porque nós somos... Caio nessa casa que cai mais linda. Só caio nos dois, né? Tô galã. Tô galã. Tô galã. Tô galã. Tô galã. Já caiu pegando coisa? Pegou a minha aqui. Eu ficar vacilando aqui, nós não tiro, gente. Na bala. Porque nós somos os quatro, né? Cuidado aí, viu? Cuidado. Eu tô com as minhas mães. Começaram a derrubar, meu amigo. Já comecei a deitar um, viu, gente? Eu tô com as minhas mães. Eu tô com as minhas mães. Se agacha, se agacha. 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 Eu não tenho kit não, gente. Agora? Para, para, para. Calma, deixa eu pegar um... Vou levar um... Vai lá no cima. Tão te levoteiro. Coloca... Para o dar o cabelo. Vai, vem. Vai pular no cima do meu. Vai. Vai pro outro lado. Qual é esse? O outro. Calma, deixa eu pegar aqui, tia. Vai, vai, vai. Vai. Vai, tá, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai lá no cima do meu. Vai lá no cima do meu. Vai lá no cima do meu. Eita porra, gente. Morri. Eu tô por detrás. Deitei e não matei. Eu tô por detrás. Tudo bem. Eu tô por detrás. Eu tô por detrás. Eu tô por detrás. Olha a caixa. É isso. Eu achei. Eita, fogo! Vai, começa. Começa. Caralho! Eita, fogo! Até esse caminho faz assim, Pai. Aquela maior tarde, eu fui lá para o máximo. Vou lá ver o doido, que ele deu um soco bem forte. Vai ter os dois quadros no ramalho. Tem que ter uma dança. Eita, tá vendo o meu nome lá no outro lugar? Não. Aqui, ó. Tá com 50, né? Porque pulam toda hora. Oi, querido Neto. Oi, querido Neto. Vocês vão ver, ó. Vou pedir que nasça um boot aqui, ó. Não vou pegar nem nada. Vou ficar com a pistolinha. Não vou nem pegar aquela pistolinha mais boa. Vou ficar só de três minas terrestres e um gelo. vou pegar a pistolinha mais boa. Eita, vou pegar a pistolinha. Vou pegar a pistolinha, hein? Com a pistolinha. Vou pegar a pistolinha. Não vou pegar, ó. Olha, pegando a mulherzinha de quatro aqui, olha, que dá pra gostar. Olha, netinho aí. Olha, pegando de quatro aqui, olha, e tá boa, aí. E domingo. É domingo, Bia. Cadê a neta? Ela tá sem kit. Você morreu, netinho? Nem eu morrer ainda, porque eu vi a tua vida. Ajuda aqui, ó, cabelo. Ó, tá tudo caído aqui. Dá nota. Nós estamos tudo mortos, gente. Eu já te esqueci de estar gravando o vídeo. Então, gente, agora eu vou pegar a arma. Porque eu tô foda. A qual? Essa daqui? A minha. Você tá com a minha roupa? É. Tem a minha roupa que vai chegar aqui. Uhum. Vamos, vem acordar também. Uhum, espera, deixa eu rodar. E já? O que tá com a minha passando? Eu sei. É o número um. Você deixa aqui. Deixa eu mirar. Vai ser morrendo o tigre, o resto. Achando essa brincadeira aqui, assim. Vai caber, gente. Porque eu morro lá embaixo. Ele vai capar, e não capa ele. não, não, não derrubou você, foi né tio? só daí não é que você morre bicho eu quero morrer não, esse cabelo cabelo, ainda tem que derrubar pra gente derrubar de novo não só que agora tem que ser no lugar, essa porra oxe, meu turno tá atirando, né todo mundo tá aqui, né tio, já em outra parte você tá doida te derrubaram já faz tempo você não tá aqui não, mas tá todo mundo cadê você, Matinho? eita, Matinho, você sumiu o que você tá fazendo aí? que é, Matinho, que burra gente, meu amigo capou ali e agora deu merda gente, eu tô morrendo de novo derrubar de novo, gente derrubar não o que é o epifânio? seu epifânio tá aqui, aquilo aqui, ó você vai pro gar, Matinho? vai pra galera do YouTube Então gente Não comprou arma Agora morreu Azar de um cabrúnco É muito azar Será que mata de pistolinha? Estão tudo de pescadinha, viu netinho? É capa Ainda tem uma partilha, a última Matar, vamos matar Vamos sair matando Eu vou pegar essa daqui E essa também Tem duas armas, netinho E você? Sim Estou se mijando Pede para a roca Netinho, que é você? É o que número? Você é o número um Estão tudo aqui já? Tem uma partilha, tio Entra, Netinho Ia me salvar, mas morri Netinho, matou Tô, eu doux, tchou? Tô Fui Vamos, vamos ajudar Então gente, nós vamos parar o vídeo por aqui Valeu!